E eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente, um sorriso transparente Se agarrando A vida vai passando e tudo é tão igual O branco do meu rosto é feito um tempo Eu vi um quebre a água, o valor de cada dia Eu era tão feliz, juro eu não sabia E que nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar E o frio do meu corpo perguntar por ti E não sei onde estava Se não tivesse ido, eu era tão feliz Eu era tão feliz